Há influências que podem vir de fora, que podem potenciar a rebeldia que vem por dentro. Por exemplo, o Rico Fazeres, há uns anos, fez um vídeo a dizer que muitos pais... vinham falar com ele porque os putos não queriam estar na escola e queriam ser youtubers. Porque viam os youtubers a viver à grande. Porque não tinham consciência. Mas toca aos pais, não é? Mas os putos chegam a uma certa idade que aquilo que os pais dizem não é tão... Tipo, eles estão-se a cagar para o que os pais dizem. A idade da parboeira? A influência dos pais é muito menor do que a influência de um youtuber. Tipo, os putos chegam a uma idade em que a pessoa que está em casa deles tem muito menos influência no comportamento deles do que uma pessoa que está do outro lado do ecrã. que não tem qualquer responsabilidade sobre eles. Mas lá está. Mas toca aos pais fazerem com que isso, mesmo acontecendo, seja minimizado, meu. Sim, está bem. Eu acho que os pais é que têm que ter noção, não é? Que têm de ser capazes de controlar isso. Seja lá de que forma for. Claro que não vão espancar o miúdo até à morte. Então, e se o puto se rejeitar a obedecer? Levar nos cornos, vai para o quarto dormir e pensar no assunto. E se mesmo assim continuar a não obedecer? Vai continuar a ir para o quarto sem pensar no assunto, sem levar nos cornos, até perceber que está a fazer mal. Que foi o que me fizeram a mim. E eu percebi. Contigo funcionou. Mas eu conheço outros putos que isso não funcionou. Funcionou completamente o oposto. Que mal chegaram a hora. Tem ainda a realizar uma forma de fazer com que isso não aconteça. Não toca a mim saber isso. Não sou pai. Não sou eu que tenho que decidir isso. Não sou eu que tenho essa experiência. Mas assim, eu não estou a dizer que... Nem somos nós, youtubers, que temos que ter cuidado. Porque os miúdos podem ser isto ou aquilo. Não podemos fazer as nossas chaves. Claro que não. Mas há certas coisas que tu fazes... Que fazes ou que dizes que pode ser evitado. Pode, pode. Há, é verdade. É uma realidade. Mas eu não vou estar a evitar de dizer as cenas que gosto de dizer ou as cenas que gosto de fazer. Porque pode estar um chavalo a ver-me... Sim, claro que sim. Entendes? Portanto, eu não posso evitar de ser aquilo que sou. Porque o chavalo pode imitar, meu. O pá, não posso controlar isso. Isso é uma coisa que me passa... Que a mim me passa fora do... Me passa fora. Mas aos pais... Não passa. Porque no final dos dias, o chavalo está a viver em casa dos pais, não é? Na minha casa. Portanto, eu não vou deixar de dizer uma caralhada, de rebentar com o meu teclado, que por acaso sou sem querer e não faço isso porque tenho amor ao dinheiro. Mas não vou deixar de, se fosse o dark frame, por exemplo, de fazer aquelas experiências todas malucas que não dão em nada, só porque o chavalo pode pegar uma motosserra e quebrar o braço ao chavalo ou ao colega dele. Claro, claro. Mas o que eu acho aqui é que... Acho que o objetivo do Markle e da Galvão, que não foi posto da maneira mais correta, era alertar os pais daquilo que está a acontecer numa plataforma em que eles não estão. Porque para muitos pais, o YouTube é o sítio para os putos verem coisas. Ora bem, e não só, meu. A culpa também é dos pais, na medida em que, neste momento, os pais não querem saber das crianças, meu. Na medida em que o chavalo chora, dão-lhe o tablet, o telemóvel ou a consola para a mão e cala-te. Porque muitos não têm noção... Não têm paciência, isso é. Querem ser pais só para dizer que são. Não, muitos não têm noção daquilo que tu podes ver na internet. Oh. Não, muitos não têm noção... Por exemplo, o YouTube. O YouTube tem certas regras... que tu não podes... Pronto, têm regras. Regras de conduta. Sério? Tu nunca ias estar à espera que um vídeo com um corpo na thumbnail aparecesse no top trending do YouTube. Que um corpo na thumbnail aparecesse no top trending... Depende. Eu nunca ia estar à espera que o vídeo com o YouTube, mais quer que tu vejas, seja um gajo pendurado numa árvore. Ah! Ah, já percebi. Não. Estava a pensar... Um corpo... Eu imaginei a cena de um corpo... Não, de um corpo morto. Um corpo humano. Estás a ver? Um corpo... Não, não, não. Estás a falar do Jake Paul. Pronto. Opá, acho que nessa situação... Primeiro, sim, faz todo sentido. Segundo, acho que tu não tens... Pessoas no YouTube a analisar cada thumbnail que lhe aparece. Um dos top creators da plataforma... Põe um vídeo. Põe um vídeo. Vai para as trends. Não é que eles tenham que ver todos os vídeos. É um youtuber que está nas trends. Que recebe bué de flags e o YouTube não faz nada. Foi o próprio Logan Paul que deitou o vídeo abaixo. Não foi o YouTube. Ah, foi? Já. Olha, você não sabia. De qualquer forma, acho que quanto maior... Mas acho que isso também já é parte que o YouTube não controla mesmo. Mas a cena é que o YouTube tem que controlar. Não, mas repara, mas não tem aquele controle imediato que tu queres. Ou seja... Mas... Mas... Tinha ou tem não sei quantos milhões de subs. Qualquer merda que ele fizesse vai para as trends, meu. Qualquer merda. Às vezes há vídeos que nem passam no algoritmo... Que nem passam quando estás a fazer upload porque reconhecem que há nudez. Tu se tentares pôr... Tu se tentares pôr pornografia no YouTube, às vezes, não é sempre, às vezes aquilo reconhece e tranca-te o... Certo. É claro que no caso do Logan Paul é um bocado mais complicado porque... Não me parece que o algoritmo fosse reconhecer um corpo pendurado. Exatamente. Mas... Daí a estar top nas trends durante horas... Claro que vai estar, meu. É pá. Tem que haver alguém a... Tem que haver alguém a... Tem que haver alguém a controlar. Não. Muito menos do Logan Paul. Claro que não. O YouTube nunca estava à espera que o Logan Paul lhe desse na cabeça de mostrar... Mas não quer... Não. Mas... Tanto podia ser o Logan Paul como podia ser outro YouTuber qualquer. Outro... Outra pessoa qualquer que pusesse um vídeo no YouTube que, de repente, fosse... Tivesse uma atração gigante e que fosse parar às trends. O YouTube tem que ter controle daquilo que vai parar lá. Tem... Mas não automaticamente. São só 20 vídeos. São só o quê? Não é... São só 20 vídeos ou 30. Ah, não faço ideia. Não presta... As trends são bem de poucos vídeos. Não é assim tanto vídeo quanto isso. Não presta atenção às tendências. Estou-me mais a cagar para isso. Pois, eu também nunca vou às tendências. Por isso é que não sei se são 20 ou 30. Mas é assim o número. Mas... Mas acho sim que o YouTube tem de ter controle. Não automaticamente. Por exemplo... Por exemplo... Sim, é impossível. Mas eles podem minimizar muitas coisas. Por exemplo, aqueles... Imagina. Tu sacas uma aplicação chamada YouTube Kids. O que é que estás à espera? YouTube o quê? Kids. Kids? Tu ás para que... Kids, kids, kids. Ai, Kids. Pá, que mostra vídeos para crianças. Exato. Quando tu sacas esta aplicação, tu não estás à espera que o YouTube recomenda para o teu filho vídeos do Homem-Aranha montado em cima da Elsa. Não. Ou estás? Não. Mas é isto que acontece. Tipo, o YouTube... O próprio YouTube também tem responsabilidade sobre isto. Ah, claro. Eu não tenho as dúvidas que é o YouTube que decide o que é partilhá-lo ou não. Então, qualquer meio de comunicação está sujeito a uma regulamentação e a um controle. Sim. Tipo, eu para pôr vídeos de youtubers na vídeo, eu para pôr um vídeo, por exemplo, do saque na vídeo, eu tenho que levar aquilo a uma entidade qualquer. E eles têm que avaliar o vídeo e verem se o vídeo é adequado para a idade do evento. É sério? Yep. Eu, por acaso, consegui, tipo, passar pela cena porque tinha alguns conectos. E sabes como é que é? Portugal, se não tens conectos, estás fodido. É daquelas cenas que eu tento ser o mais... Tento ser o mais... Tipo, por exemplo, a minha mãe manda-me ir ao banco. E diz, olha, vai falar com o senhor não sei quem que ele atende-te logo. Eu, não. Tipo, estão pessoas à espera. Eu ponho-me atrás das pessoas. E sou atendido quando for a minha vez. Tipo, é assim que as coisas funcionam. Só que depois, quando estás a querer fazer uma cena e começam a aparecer bué problemas, e de repente tu tens um escape, tens uma pessoa que diz, ó, Dudu, tipo, eu ligo para lá e faço isso. Ficas, epá, epá. Já, se faz favor. Se faz favor. Mas, 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 isso, 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 isso é normal, isso é normal acontecer, meu. Mas pronto, isto para dizer que as coisas para serem postas para o público têm que passar... Isto foi porque é só a maior conversa que eu já tive. Já vamos em duas horas. Isto, então, se eu a falar, posso falar até às cinco da manhã. Ah, estás à vontade, porque eu estou a adorar, meu. O problema é que eu não é meu. Mas, voltando à cena, tipo, tem que haver um controle, que é o controle parental, ou caraca. Tipo, quando passa um filme na SIC, tu vês em cima a dizer, uma bolinha a dizer, tipo, para maiores de 13 anos. Aí diz? Ou, acho que sim. Uma bola branca no canto a dizer, tipo, a idade. Olha, eu nunca reparei. Ah, pá, eu agora não sei, porque eu já não estou em Portugal, mas antigamente, tipo, os filmes diziam a idade. Eu lembro-me de ver a vermelha, a branca não. A bola vermelha, sim, se é depois de certa hora, depois das 11, depois da meia-noite, ou o que é que é. Sim. Pronto, lá está. Há certo tipo de conteúdo que não pode passar a certa hora. Sim. O YouTube é fodido porque é um demand. E tu podes pôr aquilo a qualquer hora para toda a gente. O próprio YouTube não te deixa criar conta se tu não tiveres mais de 13 anos. Sim. Ok. Na internet. Porque eu posso criar uma conta falsa. Sim, exato, exato. Tu podes criar um e-mail em crises que tens 20 e tal e ninguém te controla isso. Mas pronto. Supostamente. Mas depois tu não podes, não podes querer que o YouTube, imagina, tu tens 8 anos e tens uma conta normal do YouTube, não é? O YouTube Kids é o YouTube normal. Sim. O YouTube põe essa cena dos 13 anos, que é para eles depois não serem processados pelo conteúdo que têm. Sim. Mas há conteúdo que não é para menores de 18. Há vídeos. Tipo, quando tu não tens uma conta, às vezes tu queres ver vídeos. Hã? Os meus. Pronto. Mas tu não tens os teus vídeos restritos a maiores de 18, não tens? Claro que não. Pronto. Mas o YouTube pode decidir que o teu vídeo é só para maiores de 18. Pois pode. E às vezes há vídeos que tu não podes. A mim também não. Porque em Portugal ele não está a fazer isso. O YouTube não tem pessoas em Portugal para controlar isso. Mas nos Estados Unidos tem. E tu notas um shift do tipo de linguagem que os próprios YouTubers têm na plataforma. Tipo, os YouTubers de topo, tu notas que a linguagem deles é cuidada. Sim, sim. É mais cuidada. Que é Cyro, Big Star, Sideman. E eu agora não sei se isto é uma cena que só não acontece agora. Porque eu tenho quase a certeza que em 2012, para aí, tu podias dar flag a um vídeo por o vídeo conter muitas asneiras. Por não ser aconselhado a crianças mais novas que 16. Não sei se não sei se não. Estava completamente tramado. Eu cheguei a levar. Eu cheguei a ter um vídeo restrito para menores. Restrito a menores. Hã? Não é restrito a menores. Agora, o meu português deu assim uma branca. Estava proibido para menores de 18 anos. Eu recebi a cena. Tu recebes um mail do YouTube a dizer. E isso já me aconteceu. Pá. É a tal cena. Nada vai mudar no YouTube se não houver um controle. Mas eu acho que a mesma plataforma YouTube se está a cagar um bocado para Portugal. Está. Está porque não dá números. Está porque não dá dinheiro. Exatamente. Mas isso é... Portanto, nunca vais ter esse... A não ser que haja um... Nunca vais ter esse controle. Nunca vais ter esse controle. Sim. Portanto, eles são só de cagar, meu. Por isso é que tu fazes vídeos de apostas de CSGO. Por isso é que tu podes dizer caralhadas no meio de um vídeo que ninguém te vai processar por causa disso. Graças a Deus. Não. Estava cheio de processos. Não. Processar nunca te vão processar. Processar... Estragar-te os vídeos ou pôr-te... Ter outros vídeos para... Estrição ou whatever. Ou mesmo. Eu estava completamente lixado. Eu não, porque o... Porque o... Acho que é tipo... 2% do meu público tem menos de 18 anos. 2% tem menos de 18? Acho que é. Já tenho que ver aqui nas minhas estatísticas. Oh, shit. Para ser sincero... Se eu for ver... Creator Studio. Pá, eu queria ver as minhas estatísticas, só que o meu canal aparece ao mesmo tempo. Analíticos. Onde é que está a demografia? Deixa eu ver isso. Dados demográficos. Creator Studio. Dos 13 aos 17, são... 2%. Já lá. 18 aos 24. Caralho, porquê que isto não... Ok. Olha. 2.6. 18 aos 24, 49%. 25 aos 34, 35%. Já lá. Dos 13 aos 17, tenho 5.8%. Dos 18 aos 24, 39%. Dos 25 aos 34, 38%. Quanto é que tens dos 13 aos 17? 5.8%. Tens mais que eu, mas também... Mas é insignificante. Não, não é assim muito. Se comparares com os Dark Frame, mas meu Deus... Não sei, nunca vi os... Os status deles. De certeza. De certeza que é só ser balada. Sim, sim, deve ter público muito mais novo que eu. Certeza. Eu tenho quase mais... Não, eu tenho um tab com mais de 65. Tenho 1.2 de mais de 65. Isto deve ser contas falsas. 1.2? Tenho 2.1. Tenho 2.1. Mas aqui dá para ver que já há cada vez mais gente com mais de 25 anos a ver YouTube. A não ser que sejam quantas fakes. Depois vais dos 35 para os 40. Tenho 13%. Tenho 8. Tenho 13%. A mim o meu forte... O meu forte é 18, 24. E eu sei porque aqui isto acontece. É indiferente. Aqui é indiferente. 24 ou 25, 35. 20, 34. Tenho 1% de diferença. A mim eu sei porque é que tenho aqui uma diferença. É porque eu fiz um vídeo com a Sofia Baby Beauty há uns tempos. E trouxe algumas pessoas. E então... A Sofia Baby Beauty... Eu não posso falar dela. Ponto e vírgula. Porque senão os meus subscritores vão já começar todos aí. Canta maluco! Sei que é... Pá, porque... Houve uma vez... E eu não tenho nada contra ela. Fora disso. Houve uma vez que me perguntaram... Quem é que eu achava... Quais eram as raparigas que eu achava mais bonitas do YouTube. E eu corri... Corri... O erro de dizer que achava a Sofia Baby Beauty bonita. Pronto. Fode! Só tem 17 anos, cara. Ainda não tem 18. Só faz para umas coisas. Pois, o problema foi esse. É que eu não sabia. O problema foi esse. Eu conhecia quando ela tinha 14... Então, tipo... É, seu ladrão! Sim. Seu ladrão louco! Então, tipo... Eu sempre soube que ela era uma miúda. Tipo, ela e o... Como tu deves imaginar, eu não sigo canais. Mas é que eu só disse isto, meu. Qual é a das raparigas mais bonitas para ti? Oh pá, e eu disse. Falei da... Acho que foi da Vanity. Não sei se sabes quem é. Quem é Vanity? Falei da Vanity. Foi provavelmente. E falei da Sofia Baby Beauty. Pá, pronto. Fodinho. É Vanity quê? Vanity. Vanity Makeup? Não, Vanity só. É... É Gamer. V-A-N-N-A-N-N-A-T-Y. Acho que é assim. É uma miúda loira, mãe. Foda-se. A minha tecla desapareceu. O meu ex. Estou ficando para ele. Falei. Eu acho que... Acho que já ouvi falar nela. Mas... Falei. Falei. Eu, na altura, disse isto e eles... Mas lá, tipo... A Sofia e o Luz, para mim, são tipo... O quê? Os... Os... O Luz Bonito? Não. São tipo os filhos do YouTube. São aqueles que eu vejo como os filhos. Pá, eu sou-te sincero. Eu disse... Eu disse isso da Sofia. Pá, e gostava de falar com ela. Falar só por falar. Não banhas com merdas. Também tu. Opa, aí fico completamente inundado. E começaram logo a dizer... Tragam a Sofia aqui. A Sofia tem... A Sofia tem uma cena que é... Ela é... Ela é... Adulta. Pá a idade que tem. Opa, acredito, acredito. Ela tem uma noção... De... De YouTube e já de negócio... Mas ela tem que ter essa noção, meu. Ela tem essa noção muito mais à frente, provavelmente, do que o resto de todos os youtubers em Portugal. Mas ela tem que ter essa noção. Ela é... Não sei. Se calhar todos a barbaridade. Mas é provavelmente a youtuber feminina com mais seguidores. Tanto que ela tinha... Tirando a C3PO, que leva a busto do Dark Fren. Não estou mesmo à parra de números subscritos. Nem sei os meus. Não faço ideia. Não faço ideia. Só a dar um exemplo. Mas... Ela... Ela... Chegou ao ponto de... Ela tinha um agente. Eu tinha? E ela chegou ao ponto, tipo... De cagar para o agente e... E agenciar-se a ela própria. Tem a ajuda da irmã. É assim mesmo, caralho. Mas eu gostava, por acaso, gostava de falar com ela. Por uma questão de... De conhecer mais uma pessoa. Assim que me falei contigo. Sim. Porque é preciso dizer, não é? É que... Realmente eu falei... Antes de falar contigo, porque não tinha o teu contato. Falei com outros youtubers. E muitos deles dizem que trabalham imenso para ajudar a comunidade. Pissas. Porque respondem à primeira mensagem. De género, eu mando-lhes mensagem a pedir que... Mas também tens que pensar que há... Boé youtubers que recebem propostas todos os dias. Não, mas uma cena é... Exatamente. Eu até podia considerar isso. Na medida em que... Se a altura em que lhe mandei uma mensagem não fosse às 5 da manhã... E ele não tivesse respondido logo de seguida. Ou seja, eu mando-lhe a mensagem a perguntar como é que ele está. Digo-lhe que preciso falar com ele. E ele diz-me. Sim, diz-me. E eu mando-lhe o convite e ele... Zero. Não respondo. Nunca mais nada. Opa, não, meu. Se não queres... Opa, se não queres... Pelo menos dizia, bro. Não era estar ali a dizer... Ai, eu quero ajudar a comunidade. E são muito amigo da comunidade. E depois, tipo... Se não me cheirar a dinheiro, não... Porque eu compreendo que ele fizesse isso por dinheiro, mano. Porque é o negócio dele. Porque é o trabalho dele. E porque não ia andar a dar a bolsa a um chaval de 2K. Só porque sim. Tudo bem. Mas ao menos que diga-me. Ao menos que seja sincero. Eu, se algum dia chegar aos 10K e me vierem a propor... Uma cena como eu estou a fazer agora. Ou semelhante. Ou mesmo que não tenha nada a ver. Precisem da minha cena. E eu ou digo sim. Ou digo não. Como já faço agora. E não é por ter 2K. Opa, acho que vem da educação de cada um. Acho que é completamente desnecessário. O facto... Esta merda que aconteceu, meu. Acho que é completamente desnecessário. Pá, é a tal cena. Eu não... Quando o pessoal me fala de outros youtubers. Eu tento dar sempre aquela cena de... Pá. Às vezes... Há mal entendidos. Às vezes há respostas. Por exemplo, às vezes há pessoas que dizem. Ei, o não sei quem não me responde. E não sei o quê. Por exemplo, o Remedy. Eu tenho Facebook, Instagram. Skype, Whatsapp. Twitter. Eu mando-lhe mensagem nos 5. E ele só me responde para ir passar 3 semanas. Tipo, há pessoas que não são fáceis de chegar. Certo. Certo. Eu compreendo isso. Não achem que da manhã, após um minuto, ele me ter respondido. Não consigo mesmo. Pois, não estou aqui a defender todos. Estou só a dizer que às vezes... Às vezes... E eu compreendo, meu. Eu juro-te que compreendo. Não. Porque são... O pessoal com quem eu tinha falado são mais de 100 mil subs, meu. É muito normal que ele receba mensagens a toda hora e a todo minuto. Às 5 da manhã, depois de me responder... Pelo menos tinha dito que não, meu. Não tinha que se certificar, mas ao menos dizia não. Mas não é... Não é... Não é nada mais, nada menos do que educação. Para mim, isto não se trata nada mais, nada menos do que educação. Se eu não quero uma merda, eu digo que não, meu. Se eu não gostasse de ti, chegava à tua beira e dizia-te... Pá, não gosto de ti, acho que os teus vídeos são uma merda. Não, também não é preciso isso. Se me perguntassem, era a primeira merda que eu fazia. Se perguntassem, ok. Não ia chegar à tua beira do nada. Olha, és uma merda. És uma merda. Não, nunca. Estou-me a cagar. Eu não chego à beira do Miguel Paraíso e digo que ele é uma merda. E, no entanto, acho isso. Mas nem a realidade. Toda a gente sabe que eu não gosto do Miguel Paraíso. Então? Não gosto, meu. Acho que o gajo é um falso moralista. Pá, não sigo muito... Eu também não, mas gostou-me ver um vídeo dele para perceber que o gajo é um falso moralista. A sério? Sim. Pá, é um gajo que... É a minha opinião. Toda a gente gosta daquele gajo. Eu não entendo. Acho que é... Acho que é... Acho que é... Mal todos os dias. Pá, eu não sigo o conteúdo dele. O gajo fez uma... Diz, diz, diz. E falei com ele poucas vezes. Mas das poucas vezes que eu falei com ele, ele foi sempre simpático. Mano, não é isso. Mesmo na vídeo, foi sempre um gajo bem simpático. Mas lá está. É a cena... Não, eu não ponho em causa que ele não seja uma pessoa simpática. Mas no Twitter já ouvi dizer merda. Pronto. Eu não ponho em causa que ele seja uma pessoa simpática. Simplesmente não gosto dele. Porque o gajo faz um vídeo de uma paródia sobre futebol. Que é um... Se fosse ao meu canal, é o tema base disto. É futebol. E estas conversas... E vais-me convidar a mim. Não, não. Sou a pessoa... Sou a pessoa menos... Menos... Pá, porque para podcast eu não falo de futebol. Achei-te quando tem alguém que perceba disto. Mas... Tu vais ao meu canal e percebes que nasceu com base no futebol. E eu vou ver. E eu que apreciava Miguel Paraíso. Eu era um fã de Miguel Paraíso. Ok? Chega uma altura em que vejo uma paródia dele. Onde ele diz que o futebol não pode ser ódio. Tem que ser união. E tem que ser diversão. Isto são as primeiras palavras dele no vídeo. E passa 5 minutos a cascar no clube adversário, meu. Passa 5 minutos... E o gajo é de Benfica. Tu és do Sporting. Foda-se. Diz-me livre e guardo-se. Eu sou do Porto. Ah, és do Porto. Passa 5 minutos a cascar no Porto, meu. Ah, então porquê é que estás chateado? Não, meu. Não, porque eu... Não, não tem nada a ver. O que me chateia... O que me chateia... É ele ter dito que o futebol não pode ser... Não pode ser guerras. Tem que ser união. Tem que ser amizade. Tem que ser diversão. E passa 5 minutos a provocar o clube, meu. Está à espera do quê? Eu não... Esta falta de coerência... E não era... A Amália está quietinha. A Amália é a minha gata. E nerva-me, meu. E nerva-me, meu. Tu não podes dizer... Olha... Eu normalmente... Eu normalmente quando não gosto das coisas não sou contra elas existirem. O futebol é daquelas coisas que eu sou contra existirem. Não, mas a cena é... Imagina, é a mesma merda que eu me virar para ti e dizer... Pá, não pode haver racismo. Somos todos iguais. Tem que haver união entre nós. E a seguir... E a seguir... Canto uma música... Ou faço uma paródia... Aroja com os pretos! Sim. Não... Não sei. Não vi. Não tenho o contexto da coisa. Mas... Olha, devíamos era meter... Os 40 pretos numa banheira nazi. Ali todos a levar com gás. Ah, que bom, que fofquinho. Hum, fofoso. Podia ser que... Podia ser que... Mas ele disse... Ele disse isso sobre o Sena do Porto? Não, meu. Mas provocou, meu. Estás a entender? Não faz sentido, meu. Se tu queres uma cena, não vais fazer o contrário. E foi isto que me enervou. Entendes? Foi isto que me chateou. Claro que não é por isto que eu odeio. É porque vem tudo o resto atrás. Vem tudo uma sequência de atos que a mim me metem nojo. Pois aí não posso... Que a mim me metem nojo, pá. E a partir deste momento, eu não posso dizer que gosto dele. Não gosto. Acabou. Não quero saber se isto chega às notícias, chegando lá fora ou às revistas, ou o caralho. Estão-me a cagar. Toda a gente sabe que eu não gosto de Miguel Caraviso. Ai, caralho. Estão-me a cagar. E fica de aviso que se algum dia ele vir isto e mandar os subscritores dele ou fizer algum vídeo ou comentar isto... Olha, só vi os que tu ganhas. Só me vais estar a beneficiar. Só me vais estar a beneficiar. Porque com os haters posso ir bem, mano. Com os haters, ó, meu. Tenho barriguinha para isso. Tenho pesa mais para isso, mano. Estás a entender? Só me vai beneficiar. Portanto, eu dou a minha opinião. Não, não gosto dele. Não um insulto. Tirando o facto de achar que ele é falso. Mas, de resto, não um insulto. Não lhe chamo filho da puta. Por amor de Deus. Deus me livre. Nem digo que ele é uma merda. Não. Acho que foi falso. Acho que foi hipócrita. Ponto. Como pessoa. Opá. Até pode ser a melhor pessoa do mundo. Como youtuber, não gosto dele. Eu só estou a dizer, tipo, a minha opinião pessoal. Não tenho... É a mesma coisa que me perguntarem. Se me perguntarem se eu gosto de ti. Opá, como youtuber, adoro. Como pessoa. Não faço a mais pequena ideia. Não te conheço? Não sabes que eu tenho ali crianças na casa? Ora bem. Não sei se tu andas a violar criancinhas ou não. E foda-se. Se agora me fez-me lembrar uma... Um gajo que eu conheço. Que me dei com ele durante alguns anos. Está preso por tráfico de pornografia infantil. Foda-se. E a cena é... Ela é uma pessoa estranha. Não é uma pessoa... Mas... Mas... Sim. Mas pessoas estranhas, tu conheces, ué. Eu sou uma pessoa estranha. Tipo, eu não gosto de contacto físico. Tipo... Não falo... Não falo com as pessoas... Não falo com as pessoas... Normalmente não falo com pessoas que não conheço. Ah lá. Sim. Aqui nós temos uma razão para falar. Mas, por exemplo, se eu for a uma festa... Em que não conheço ninguém... Eu sou aquela pessoa que fica num canto... Tipo... Sem falar com ninguém. Que merda. Já. Sempre naquela foda-se. Estava tão bem em casa. Porquê que vieste? Já. Convenceram-me. Ah? E provavelmente... Não é essa imagem que passa no YouTube. Não. Não. No YouTube há de passar uma imagem que eu sou assim mais, tipo, descontraído. E na boa. Sim, porque tens as ideias fixas mesmo. Mas não. Ou que sabes o que queres, basicamente. Mas não sei. Mas tu estás na Áustria há... Não sei quanto tempo. Cinco anos. Quase seis. O que é que te fez ir para a Áustria? Foi uma doadeira, tipo... Ah, pense-me ir para a Áustria. Pá, eu estava a trabalhar numa fábrica de salsichas. Bom, meu. E não estou a gozar. Então, qual é o problema? E uma vez estava com o meu patrão. E... Tipo, a fábrica... Basicamente, eu era o único empregado lá. O que? Porque, por parte do tempo, eu era o único empregado. Era eu e o patrão. E depois, às vezes, tínhamos outras pessoas que trabalhavam lá também. Já, por exemplo, nas tendências. Temos aqui a minha gata que é malhada com uma vaca. É preta branca? Foi um gato que foi eu com uma vaca. Depois... Uma vez estava a falar com o meu patrão e o meu patrão disse-me, tipo... Epá, se alguma vez queres ter alguma coisa na vida, tipo, basa de Portugal. E... E ele já tinha sido imigrante. Ele basou de Portugal quando tinha 17 anos. E, nessa altura, estava um amigo meu daqui, um amigo português, lá de Leiria, que namorava com uma austríaca. E, tipo, eles andavam sempre os dois. Ela ia a Portugal. Ele vinha à Áustria. Até que ele decidiu vir viver para aqui. E eles estavam lá a passar o Natal. E, pá, com a conversa que eu tive com o meu patrão, ele a dizer, tipo, é o bazar de Portugal. Para tentar vir lá fora. E eu, caraca, perguntei ao meu colega se... Se ele não conseguia arranjar casa, até eu arranjar trabalho aqui. Pronto. Basicamente foi... Foi assim que aconteceu. Bem, eu sei. Pá, acontece. O jogo do Porto foi adiado. Problemas na bancada. Acho que a bancada se desmurnou. Ou uma coisa assim. E os adeptos estavam todos no relevar. Pá, não percebi muito bem, mas foi o que me deu a entender pela... Foi em que estádio? Foi no estádio do... Do Estrelo. Ok. Não estava a ver o estádio do Dragão a ruir. Achas. E, então... Pá, acho que foi alguma coisa que aconteceu na bancada e... E aquilo foi aí baixo. E não tenci a nós voltar a Portugal? Estou pensando nisso. Estamos a pensar voltar lá para Julho. Lá para Julho, então, porquê? Pá, já estamos um bocado... Um bocado cansados de estar aqui. Mas estás a viver com o teu namorado? Sim, sim. Diz, diz. Pá, e... Apesar de um gajo se sentir bem aqui e ter estabilidade financeira e tal... Não é a mesma coisa. Tipo, é um país bem diferente. E depois, tipo, os amigos que eu tenho aqui não são os amigos que eu tenho em Portugal. Não são aquele tipo de pessoa que eu vou à casa deles e abro o frigorífico. Tipo, não é aquele tipo de amigo que eu chego à casa dele e bato à porta e entro sem avisar. E então, isso... Pá, às vezes sente... Às vezes, um gajo sente-se um bocado sozinho. Não é sozinho. Mas... É diferente. Tipo, eu se estivesse em Portugal, é provável que eu estivesse muito mais envolvido em projetos de YouTube do que estou agora, por exemplo. E voltando a Portugal, achas que conseguias manter essa saúde financeira? Porque, no fundo, é disso que se trata. Nope. Isto vai ser ao risco. Vai ser, tipo... Pá, mas isso é uma loucura, não é? Pois é. Isso é uma loucura, não é? Mas... Pá, tenho 30 anos, as coisas aqui também não estão, assim, tão... Tão fixe. Tão, tipo, completamente estável. Consigo juntar a Guito. Até... Queres mais o que é? Mas... Quero, por exemplo, ter filhos, entretanto. Tens filhos aí? Não. Não. Tipo, primeiro não era capaz de fazer isso aos meus pais. O quê? Tipo, ter filhos longe deles. Por quê? Porque acho que lhes faz bem ter os netos perto. Porque eu sou o filho único. Ah. Então não há... E... Vai falando, vai falando. Estou ouvindo. E teres filhos num sítio onde não tens ninguém que te ajude, é boeda complicado. E pode arrebentar com a vida de um casal. Porque depois, tipo, tu nunca vais ter tempo sem os filhos perto. Porque tu não podes deixar os teus filhos com amigos. Já entendi. Tipo, tu podes sempre deixar os filhos em casa da avó e do avô e passar um fim de semana juntos e... E... E libertar a cabeça um bocado. Já entendi. Mas... Pá, e depois... É um risco enorme. Sabes disso. Pois é. Sei. Mas... Eu acredito em Deus. Jesus está sempre do lado. Nem eu. Mas eu tenho sempre sorte. Até o dia em que ela acabar. E deixes que... Não. Eu tive... Eu tive... Muito azar durante o tempo. E depois tive um streak de sorte. Que é mais ou menos... Tipo, eu vim para a Áustria. Sem trabalho. Com pouco dinheiro. E... E estás à espera que isso aconteça. A voltar para Portugal. E de repente... E sem mijar para o ar duas vezes. E ver se não te caem a cara outra vez. No dia em que eu... Fiquei sem dinheiro. Foi o dia em que eu recebi o meu primeiro ordenado. Foi tipo... Gastei o dinheiro num hambúrguer e numa radula. Que é que agora em Portugal também há, né? Cerveja com sumo de limão. Sim. Isso é uma cena daqui. Ah, é? É. E... E então... Foi tipo a primeira vez que eu bebi a radula. E... E quando bebi aquilo caiu um boé da mal. E eu pensava... Foda-se que este é o meu último dinheiro. Numa cena que me está a cair boé da mal. Depois cheguei ao trabalho. E recebi o primeiro ordenado. E eu... Foda-se. Agora está... Agora já estou, tipo, mais aliviado. Pá, depois aconteceu... Tipo, por exemplo, quando eu mudei de casa. Foi, tipo... A minha namorada boé de estressada. Porque eu tenho este... Eu tenho o poder de deixar todas as pessoas à minha volta estressadas com a minha calma. Porque pode estar a casa a arder e eu estou sempre boé de calmo. E... A não ser quando estou estressado. Quando estou estressado, toda a gente tem que estar estressada. É tipo... Ah, bom. É assim que eu funciono. Então... Tipo... Boé de calmo. Quase a ficarmos sem tempo na outra casa. Porque já tínhamos dito que íamos sair de lá. Depois é que encontramos esta casa. Mas, tipo... Bué, nabu! Tranquilo. Se formos para a rua, que se foda. Por exemplo, agora, quando... Quando nós arranjámos... Agora o nosso trabalho, o restaurante mudou de gerência. Sim. E nós não sabíamos se íamos para a rua ou não. Pois. Mas é útil. Na boa. Na boa. Tranquilo. Pronto, ficámos lá. Recebi uma proposta de uma empresa portuguesa para ir trabalhar para eles. Ah, então tens, tipo... Trabalho. Só que... Não. Se for, viés para cá. Trabalho, tenho. Não tenho. É um trabalho que me paga. Que os gajos queriam me pagar, tipo, 500 euros por mês para viver em Lisboa. Ah, 500 euros por mês a recibos. Ainda tinha que descontar depois. Não. É claro que eu não ia estar a trabalhar 40 horas por semana. Ia estar, tipo, como um conselheiro. Mas, tipo, por 500 euros por mês. É um Lisboa. É um bocado mal. Opa, mas é uma questão de ver com a formação que tens. Não tenho. Eu não tenho formação nenhuma. Como assim não tens formação nenhuma? Eu não tenho formação nenhuma. Eu nem acabei o décimo ano. Estás na sangue, hein? Não estou nada. Opa, isso é um bocado fedido, então. É. O que é que tu vais fazer em Portugal? Deixa-te estar aí que estás bem. Não. Eu tenho... Sei não é. Eu não tenho medo de trabalhar. Eu só preciso trabalhar 12 horas por dia. Trabalhar às finas de semana, tipo... Não é... Não é problema. O problema... O meu problema aqui não é arranjar trabalho. Eu arranjo trabalho em qualquer lado. Tipo... Eu faço qualquer merda. Só que... Há cenas que eu preferia fazer... Do que outras. Mas... Mas... Em Portugal é um bocado fedido. Sabes disso. Está assim um bocado fedido. Estou-te a falar por experiência própria. Sim, mas assim... Eu tenho alguns projetos em... Tipo... Tipo... A aparecer... Leitão. Calma. Que podem... Não, eu sei. E tipo... E eu tenho sempre soluções. Tipo... Eu tenho... Por exemplo... Eu sei editar vídeos. Sei... Sei filmar e essas cenas. Tenho o drone. Eu tenho sempre alguma fonte de rendimento. Tipo... Tenho amigos meus que filmam casamentos e fotografam. Caraca. Eu tenho sempre, tipo... Um escape. Posso sempre ir, tipo... Posso sempre fazer qualquer coisa. Tá. E tenho... Tenho contactos e... Tipo... Eu agora tenho um projeto que ainda não posso falar bem do que é que é. Porque tenho medo que me roubem ideia outra vez. Outra vez? Ah... Já me roubaram algumas ideias. Mas... Pronto. Não podem ser públicas agora. Porque agora, pronto. Porque eu não tenho maneira de provar que as ideias são minhas. Ah. Então... Se eu disser quais são... Torna-se... Pode ser visto como... Difamação, assim. Sim. Então... Tenho umas ideias aí para um projeto que pode ser que... Que... Que eu consiga viver disso. Olha, isso era fixe. Já. Isso era bacana. E tem a ver com vídeo. Tem a ver com ajudar novos youtubers. Ou novas pessoas que queiram criar conteúdo. Também tem a ver com formação de pessoas, tipo... Em escolas e cenas assim sobre privacidade e segurança na internet. Tem... Várias cenas. Não é só vídeo em si, mas... Sim. A cena no geral. Isso era fixe, meu. Isso é fixe. Depois tens que me contar mais isso. Está bom. E... Diz, diz. E pronto. Pode ser que funcione. Vou... Vou tentar apostar na cena. É... É chato. Porque em Portugal... Ou tu tens a sorte de ter... Porque a minha ideia era... Se eu tivesse... Se eu tivesse uma marca, por exemplo... Uma marca de câmaras que me apoiasse, facilitava-me o trabalho boé. Estás a ver? Sim. E eu não estou... Eu não quero pedir dinheiro às marcas. Quero pedir material. Sim. Que é um... Todas as marcas, todos os anos recebem X de material. E eu sei que há marcas que me mandam material fora. Sim. Porque têm lá aquilo normas aí e nunca usam. Sim. E às vezes... Oh, uma linha. Não. De repente fica tudo preto. E às vezes... Comporto-se. Em vez de darem esse material, mandam-no fora. Sim. E eu queria... Tipo... Normalmente, se tu conheceres alguém dentro da marca... Tu consegues fazer com que eles te safem algum material. Sim. Mas se não conheces ninguém... Ardeu. Já. E... E tu, por acaso, conheces alguém? Não. Esse é que é o meu problema. Mas... A minha ideia é criar uma associação. E tu, tendo uma associação... Normalmente, as marcas são bem... Friendly para associações. Sim. Então, a ideia é criar uma associação. E eles serem friendlies contigo. E tu conseguis o material a partir daí. E a ideia... Uma das ideias... A má linha... É ter um estúdio em que as pessoas possam... Ir lá gravar. Gravar o quê? Os vídeos delas. Qualquer tipo de vídeos? Qualquer tipo de vídeo. Sabes que isso... Menos porno. Obrigado. Isto também era demasiado. Mas sabes que isso... Vai envolver um custo enorme. Porquê? Porque imagina que quer ir lá... Que vais ter tipo... Dois vloggers... E cinquenta gajos que gravam... Vídeos gamers. Então... Qual é o problema? Qual é o problema? A máquina que vai rodar jogos. Ah, não. Isto aí os gamers têm que ter o próprio material. Ali o que nós... Ali a ideia é ter... É... Tipo... Câmaras... Luzes... Micros... Tipo... Cenas essenciais para tu gravares um vídeo. Então... Mas o computador é uma cena essencial para tu gravares um vídeo. Para editares. E para gravares se fores gamer. Está bem. Mas... Epá... Se for para... Se for para... Não. Se for para ter todos os estilos... Estou bem fodido. Se for um gajo que faz vídeos a construir... Mísseis balísticos... Tem que ter lá o material para ele construir um míssil. Não. As pessoas... Tipo... A ideia é facilitar... Facilitar a cena. Tipo... Epá... Tenho pena que... Tenho pena que um gamer... Preciso de mais... De mais do que um... Que uma câmera e um set... Em que possa gravar as coisas. E os sets... A ideia é os sets... Serem... Poderes mudar o set... Poderes mudar os pósteres que estão na parede... Poderes mudar... Poderes ter um green screen... Poderes personalizar o teu espaço... Para gravares o teu vídeo. Já estou a perceber. Está bom, Leitão. E poderes editar o teu vídeo no espaço também. Isso é fixe. Isso é fixe. Está bom, Leitão. Olha... Obrigadíssimo, meu. Mas lá está. Isto vai ser uma cena só para uma zona específica do país. Depois, quem quiser... Que... Que se ponha. Que se ponha. Está bom, mano. Olha, obrigado. Mas... Ainda tenho que... Ainda tenho que... Ainda vai... Antes disso... Ainda vai acontecer... Um evento... Sim. Que eu ainda não posso... Ainda não posso... Revelar... Assim muito... Mas... Estou a trabalhar num evento... Mais pequeno... Mais... Mais focado... Em... Pessoas que querem ouvir youtubers... E não tanto naquela cena de... Tirar autógrafos. Autógrafos. Não sei o quê. E... E vai ser... De entrada livre... Quase de certeza. O que cria alguns problemas, né? Mas... Mas pronto. Mas... Há outras coisas que... Que se safam daí. Está bom. Olha, obrigadíssimo por teres passado por cá, pá. E pelo meu canal. Está... Na boa. Eu não tenho... Não tens? Eu passo pelos canais... Pelo canal de toda a gente. Na semana passada foi do Elfimed. Está a sério? Yeah. Fizemos um... Eu, o Elfimed e o Moço. Está a sério? Tenho de ver isso. Tenho de ver isso. Mas... Mas obrigado. Te has passado por aqui. Por teres... Estado aqui a falar. Durante quase três horas. Foi preciso... E teres tirado... Foi uma semana e tal... Para conseguir... E já me tinha esquecido outra vez. Tranquilo. Isso é na boa. Estou-me sempre a esquecer de tudo. Sempre. Isso é na boa. Isso é tranquilo. Pá, foi sem dúvida alguma a maior conversa que eu tive aqui. E às vezes pode parecer... Que eu só estou a dar desculpa... Que não quero fazer as coisas. Então digo... Epá, não. Não consegui agora. E não sei o quê. Mas não. É mesmo só porque eu me esqueço. Eu sei. Porque eu já conheço os teus vídeos. E sei... Estás sempre a dizer isso. Portanto, um gajo te vai dar mal. Às vezes o pessoal pode pensar... Tipo... Ei, este cabrão... Está aqui sempre a adiar. Sempre a adiar. Está sempre a dizer que se esquece. Que é para depois não fazer. Não. Eu nunca tinha pensado nisso. Bem, já tive pessoas que me fizeram isso. Mas... Não acredito. Tipo... Epá, agora não. Agora não fala comigo para a semana. Depois falas para a semana. Epá, agora não. Agora não fala comigo para a semana. E depois fica naquela... Olha, então... Quando quiseres... Fala tu. Fala tu. Exatamente. Acho que sim, mano. Olha... Acima de tudo... Pá, espero que... Saudinha. Saúde. E espero que penses bem nisso de voltar para Portugal. Não, isto não é uma cena só minha. Somos os dois que queremos voltar. Pá, temos um guito de lado. Que nos vai safar pelos primeiros tempos. Pá, pronto. E depois é... É o hustle. Exatamente. Hustle. Vamos tornar-me um daqueles youtubers de... Tipo... Tem que acreditar nos vossos sonhos. E tem que lutar. E é o hustle todos os dias. Está bom, Leitão. Bem, eu estando em Portugal, eu consigo produzir muito mais conteúdo. Consigo estar com muito mais gente. Consigo fazer muito mais cenas. Tipo, eu aqui estou um bocado limitado. Porque, por exemplo, em Portugal tenho... Mesmo que não seja no YouTube, do YouTube, eu tenho amigos que trabalham com vídeo. E podemos fazer sempre alguma cena. Claro. E o saque é de leiria. Quando ele vai aos fins de semana à leiria, podemos fazer cenas. É tipo... Pronto. Saque é de novo no YouTube. Era fixe, mano. Aventura. Saque é de volta. Ora, isso é que era. Olha, Leitão. Grande abraço. Espero que tenhas curtido. E... Espero um dia, pá... Um dia... Estar contigo e irmos tomar um café, pá. E como está mais um bocadinho... Não vai ser assim tão difícil. Para já é, porque eu não vou à Áustria tão cedo. Sim. Mas de leiria não é assim tão longe. Não, para mim não. Pá. Posso dizer que o evento que eu estou a organizar vai ser a leiria. Apanha-se o comboio. Então... Não apanhas. Vai, despreze. É mais fácil. O comboio vai... O comboio só vai até Coimbra, ou até Pombal. Ah, bom. Pois... É. É bem confuso. E depois a estação de leiria é fora de leiria. Então... Caca. Expresso. 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 Está bom, Leitão. Olha, grande abraço. Até à próxima. Até à próxima, mano. Grande abraço. E sucesso para o teu canal. Ui. Isso é que é preciso. Ah, vai ter. Vai ter, bro. Grande abraço. Tchau.